Ele é o que não tem medo de dar o boga, ele é o tal, encanado chapado joga. Ih, estamos aqui em Red Dead Redemption, aqui estamos ajudando aqui um pessoal a matar uns foras da lei, apesar de eu ser um fora da lei, parece cabecinha. Não, vamos tentar ir na surdina lá. Ai meu Deus. Vamos. Só sobrou um... Oi? E agora? E aí, rapaz? Deixa eu saquear aqui o cara. E aí, meu querido? De nada, mano. Que barba da hora desse cara, né? Fez bem, mano. Você não vai me dar um dinheirinho, nada? Nem, nem agradeceu. Só, tipo, virou de costas. Então tá, vamos começar aqui a nossa, né? Vocês já viram o que aconteceu. E vamos, vem, cavalo. Vamos lá, Lípio. Vamos para a missão que está aqui perto. Isso que é, cara. Sério, é muito legal esse negócio das coisas que acontecem do nada nesse jogo. Eu estava explorando antes, fazendo as missões secundárias e tal, fora de vídeo, né? E, do nada, eu tinha uma casa. Quando eu cheguei perto da casa, tinha um gordaço, assim, um cara mais gordo que eu. Foi todo amigável. Me convidou para entrar na casa dele. A mulher dele começou a flertar comigo. Começou a falar, ai, hum, talvez a gente possa se divertir depois. Começaram tudo bonitinho. Aí me ofereceram bebida. O que que aconteceu? Eu bebi. E eles me roubaram. E daí me jogaram na latrina, achando que eu estava morto. E tinham me dado veneno. Só que como eu não morri, então o que eu fiz? Voltei na casa e estourei eles de bala. E aí catei o dinheiro todo deles e fiquei mais rico do que eu estava. Mas, para você ver, é uma prática. Não foi uma missão, não é nada. Eu estava passando na frente da casa de cavalo e o cara me chamou. Falou, vem aqui, não sei o que, vem comer, não sei o que. Sabe? Então, é muito legal isso. É muito divertido. E é o que aconteceu aqui agora, né? Esse aqui é um pouco mais scriptado, né? Tem ali os bandidos e tal. Ele estava perto de uma casa em construção. Então, sempre tem uma historinha por trás, se você prestar atenção. Cara, isso é demais. E é muito bem feito aqui nesse jogo. Já teve várias coisas que eu fiz. Eu só vi um cara. Eu estava cavalgando, tinha um cara na minha frente de cavalo. O cara caiu do cavalo e começou a gritar por ajuda. E daí eu tive que pegar ele e levar ele no médico. Tinha que levar a tempo rápido, senão ele ia morrer. Então, tipo, cheio de coisa da hora. E, sem contar, olha esse gráfico, né? Não fala nada, né, cara? Esse jogo é espetacular. Espetacular. Tem seus problemas, mas a gente releva por conta da maioria das ideias aqui, das práticas que esse jogo acaba aplicando, que são espetaculares, cara. É muito bem feito e é sensacional. Cobre a dívida. Ah, eu vim cobrar uma dívida aqui. Eu não lembrava disso. Vamos cobrar a dívida do Sr. Downs. Vamos lá. Ah, essa é aquela que ele falou, né? O que você quer? Sr. Thomas Downs. Você vende-me dinheiro. E agora? Oh, não, não. Eu, eu, eu... Nós não somos uma parceria, Sr. Downs. E aí? Essa dívida me pesa muito. Ela vai ser pagada. Realmente? Afinalmente, por favor. Por favor, eu tenho uma família, Sr. Eu não me importo com a sua família. Vamos ameaçar ele. Vai. E aí? E aí? E aí? Por favor. Drouse me disse que você precisava de me. Você diz que ele era certo? O que isso vai resolver? O seu pai te pegou, Sr. E ele não deixa ele. Você pagou o dinheiro, você vai fazer isso. Você pegou dinheiro do meu negócio, Sr. Downs. Você ganhou dinheiro, você pegou o dinheiro. Ele quer o que não tem que entender. Onde está a nossa dinheiro? Eu não tenho. Você pagou o lugar. Nós já pagamos mais do que custa. Então pagou a sua filha, ou a sua família, ou algo. Nós não temos a ideia de caridade. Jaclyn? Tomas! O que você está olhando? Tomas! Eu disse o que você está olhando, mulher. O meu marido não está bem. Se pudermos apenas ter mais... Como eu disse, nós não temos a ideia de caridade. Diga-nos o dinheiro. Ih, rapaz. Eu fui embora? É isso? É isso que eu ia fazer ali? O que você está olhando? O que é? 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 Entendi. Vamos lá. Vamos lá falar com o Strauss. É. O jogo dá... Ele dá umas viajadas, assim, de vez em quando. Eu, honestamente, não entendo. O Susan me deixou uma recompensa na minha barraca. Muito obrigado, Susan. Depois eu pego. Vamos lá falar com o Strauss agora. Cadê você, Strauss? Não sei se vocês perceberam, mas eu dei uma melhorada aqui no meu acampamento. Olha aí o Bebun. E aí, Bebun. Beleza? Dei uma melhorada no acampamento. Montei umas tendas novas. Vamos lá falar com o Strauss. Ele está lá sentado na predrinha, né? Na predrinha. Sempre, né? Alemão. Está ali. Ô, Strauss. E aí, meu irmão? O que eu faço agora? Ah, como você chegou? Não é tão bom. Ele está quase morto. E eles parecem mais ou menos destitutivo. Você era uma fã por lhe dar dinheiro. Bem, as pessoas que não são desesperadas não parecem tão interessadas em minhas proposições. Claro. Ué? O quê? Só isso? Eu acho que a gente vai ter que fazer outra missão, né? Ah... Que bosta! Mas tudo bem. Deserto vai voltar depois disso aí, né? Ah... Tá bom. Vamos ver. Deixaram um presente pra mim. Que presente que é esse? Ah, ela deixou um biotônico ali. Acho que é. Não é um biotônico? Não. A carta? Que carta? É a carta que ela deixou? Ah, ela deixou um... e eu não posso fazer isso certo é eu você sabe que é eu da mala mão eu sei que eu disse quando nós falamos e eu estava indo para casar que nós não falamos de novo eu sei que eu disse muitas coisas e eu me lembro eu acho que eu disse na época mas eu não sou tão orgulhosa de não falar com pessoas que me importaram ou me importaram eu estava em Valentim por alguns meses eu tive algum mal sorte e bem é uma longa história e não é uma interessante mas eu estou aqui para agora eu vi algumas das garotas ou qualquer o termo político é para elas que foram com você e seus associados na cidade e eu ouvi falar de um homem que soou como você eu gostaria de ver você novamente se você pudesse me um pouco de seu tempo temos uma rapazota eu ia falar rapariga mas rapariga é nome feio uma rapazota aqui que é isso e pegamos o presente muito obrigado pelo presente então vamos lá vamos ver o que ela quer vamos ver lá a Mary deixa eu ver aqui no mapa apareceu a Mary lá no mapa tá aqui a Mary né vamos lá vamos lá falar com a Mary um pouco longe né é um pouco longe e vamos lá ver o que é rabo de saia sempre muito bom tá bom Mary bet e rapaz eita só isso que você queria me falar que você fez cagada mulher vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos ver a Mary quem vai ficar com Mary acho que vai ser o Arthur vamos lá ex amor ela acha as meninas daqui umas rapariga então deve ser uma boa moça deve ser uma moça legal então vamos lá enquanto isso eu vou falar algumas alguns dos problemas que eu encontrei durante a minha gameplay aqui desse jogo que não tem nenhum problema sério não vou ser sincero até agora todos são bem pequenininhos e que não influenciam tanto assim mas uma parada chata realmente na hora de você pegar os itens cara tipo item ou pegar o dinheiro da galera morta do chão tá ligado pra você vasculhar lá o corpo deles acaba demorando demais porque a animação é bonita opa o que é isso meu Deus tem gente pra caralho aqui mano vamos lá se esconde aqui toma não eu conversando com o meu público tinha um cara atrás de mim amigo eu falei desse jogo do nada a carroagem me fechou ainda mano do céu caraca eu só queria visitar a Mary seus pão ai ai tá bom pelo menos não mataram o Alip dessa vez o Alip passou bem ainda roubaram 3 reais de mim 3 reais não né 3 quanto dinheiro é aqui dólar acho que é dólar né acho que já era dólar nessa época ai ai viu o que eu falei os caras me é é isso que acontece no Velho Oeste é isso que acontece no Velho Oeste você se ferra deu ali 2 minutos de desatenção 1 minuto de desatenção tomando toba ai 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 viu ai 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 viu é vai eu não vou nem não vou nem aparecer uma pessoa pra eu fazer alguma coisa lá não vou nem não 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 porque né não não acabei de não 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 tava contando minha história valeu boa Alípio Alípio é um cavalo viu dava participar das olimpíadas ele e o Balubê de Buê mas vamos lá pelo menos a gente tá perto da Mary aqui agora mas é isso aí o meu problema com o jogo são as animações exageradas assim toda hora então toda hora você vai pegar o negócio ele vai lá pega é bonito é legal tal dá um realismo pro jogo mas chega uma hora que a gente o saco tá ligado você quer pegar os negócios rápido não dá você leva 3 horas ele fica lá aí levanta o cara pega o dinheiro e tal então tipo seria mais conveniente se não fosse assim né mas vamos vamos falar com a Mary Amamos de verdade uma vez parte 2 hum você tá véia então não é a véia é uma véia né ó aí sim Arthur eix jeito nenhum de as mulheres tem o Arthur eu 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 minha família eu preciso de sua ajuda você quer dizer a família que sempre me olha me quer que eu me ajuda é meu pequeno irmão Jamie eu sempre gostei Jamie pelo menos comparado com o resto Ele está rompendo o coração do pai O pai tem um coração? Não me faça me pegue, Arthur Meu dinheiro, minha vida Eu Eu não estava bem Desculpe, precisamos de sua ajuda Real mal Little Jamie se juntou os Chelonians Aquele oração religiosa Bom para ele Eles são muito loucos, Arthur Eles vão matar ele Você é a única pessoa que ele vai ouvir Então, eu estou muito ruim Para casar com sua família Mas é ok para me pedir a ajuda Para salvar sua família Eu desculpe Eu entendo se você não quiser me ajudar Mas... Mas eu penso de você Often Um tempo atrás, agora Eu te peguei, Arthur Eu digo, deixe Jamie viver a vida de Jamie E não o tremendo que o pai pensou para ele Jamie é tão inocente, Arthur Por favor Arthur Você me ajuda? Vamos ajudar por causa da missão, né? Vamos lá lidar com o culto religioso Agora, hein Acho que vai ser o inimigo mais difícil Que a gente vai enfrentar Olha, tem umas ovelhas aqui Deixa eu, peraí, deixa eu dar uma Vamos analisar a ovelha Ovelha merino Ah, já analisei já Beleza Tá, e agora? Aonde que é? Vamos só tirar Isso aqui E... Aqui, né? Nossa, é longe também, hein? Caramba, só me bota para ir em lugar longe, hein? Vamos lá Mas vamos lá A gente está bem armado A gente já morreu uma vez hoje Quer dizer que a probabilidade de a gente morrer de novo É mais baixa, né? Vendo que você só pode morrer uma vez Na sua vida Então eu suponho Que a nossa probabilidade de morrer Seja mais baixa dessa vez Vamos lá Também a gente não vai ser Para o lado, né? O cara Parece do nada, né? Ali a gente sabe que a gente está indo para o pau Vamos lá E vamos ver esse culto religioso, né? Seu cavalo está sujo Ih, rapaz Esgote mais rápido Escove seu cavalo Ou entre na água Para limpá-lo Se eu achar uma água Eu vou entrar Quando a gente parar Eu escovo Tá, perdão, Alípio Não te limpo faz tempo Caramba, de ficar sujo Sua vida Fica mais difícil de recuperar Você é louco Cheio de detalhe Mas é O GTA 5 tinha uma missão Bem legal Eu gostei bastante da missão Que era quando você entrava no culto religioso Lá com o Michael, né? E era muito louco aquela missão É... Uma das mais divertidas Assim, das missões extras Que tem no GTA Vamos ver se aqui também é assim, né? Se bem que a gente não vai entrar no culto A gente vai resgatar Ele do culto religioso Então é um pouco diferente E lá era mais maluco Porque era... Né... Era... Tempos reais Tempos atuais, né? Tá, deixa eu ver Se for muito longe Hoje eu vou Nossa Ei, ei, querida Não tem como eu mandar ela descer do cavalo, não? É, ela... Ela devia ter falado aonde ela queria ir Ela vai comigo lá Não tem como eu mandar ela descer do cavalo É, ela é difícil É difícil de ouvir isso É, ela foi do cavalo de mim É melhor do que o meu esposo, verdadeira dizer Esse búho sempre falava Mas ele faz algo sobre isso? Ele não fazia a mão para levantar as flores Além disso, de que levaria um bebê É claro A casada, para mim, foi nada mais problemas Mas Biscuit Ele é um animado Loyal Que inteligente Não, peraí, peraí. Onde que eu tô indo? Ah, tá. Eu tô indo pro lugar certo. Ah, tá. Que susto. Você viu que ficou um bagulho no mapa ali, né? Chata pra caralho, hein? Ninguém se importa. Então, onde eu tô indo? Oh, sim. Bem, ele se torna e eu acho que eu fiz algum tipo de sombra. Porque a próxima coisa que eu sei, o Biscuit já tirou o seu ombro de limpo. Ele também tirou o cão, quando ele estava chorando. Não pensava que um homem poderia correr tão rápido. Oh, sim? Sim, eu tive um bom risco naquela época. Eu falo o marido, o que ele faz? Deve ter nunca ido lá, amor. Ele dizia. Ah, graças a Deus. Então, você vive no Rancho Emerald? Então, por isso que eu estava procurando, eu estava procurando trabalho, eles procuravam ajuda com os jardins. Tá bom, tá bom, moço. O proprietário é um bêbado, bêbado. É estranho, também. As luzes estão em bullying e folk. Há uma filha, mas ela nunca vai sair da casa. Você pode ver ela na janela, às vezes. Espera, o Rancho Emerald é o outro lado. O problema é seu. Veio comigo. Se você morrer, é por sua conta em risco. Isso é isso. Deixe-me fora, se você me levar, quem sabe onde. Tchau, mulher. Pronto. Se ferrou, eu deixei-me fora para andar. Se ferrou. Vamos lá. Eita. Deixou, né? Calma. Vamos dar uma escovada no cavalo antes, que eu tente dar uma observada aqui. Aí, meu bonitão. Nossa, não dá para ver nada. Escova ele mais um pouco. Vamos lá, sujinho. Beleza. E pronto. Valeu. Valeu, Alip. Vamos vir aqui. Eita. Bem, estão todos aqui. Eita. Ih, rapaz. Hum, não sei. Estou procurando por estupidez. Estou procurando por estupidez. Estou procurando por estupidez. Ih, ih, ih. Você sempre é tão negativo e antagonista, senhor. Ih, vamos desculpar, foi meu, foi meu, né? Olha só. Olha só. Ah, é, tem tátaruga desenhado na roupa deles ali. Eu amo tátaruga. Eu amo o Duke. É, por isso que é quelônios, né? É verdade, é o tátaruga é um quelônio. Ah, é, tem tátaruga. Ah, meu Deus. Estou procurando por estupidez, Arthur. Eu não pedi por sua ajuda. Ei, meu Deus. Vamos, vai atrás do maluco. E aí, laia, viu? Por Deus, sábio, Jamie, só espere um minuto. Eu estava fazendo isso só por si mesmo. Desculpa. Estão apenas usando você. Dizendo o que você quer ouvir. O que você sabe sobre isso, Arthur? Sim. Vamos. Só para o que você sabe sobre isso. Você põe fora de onde? Ih, rapaz. E agora? Eu vou pegar já o meu laço. Vamos, meu cavalo. Meu cavalo é meio lento, hein? Vamos, você não é estúpido. Você pode ver que isso é louco. Você é o louco. Meu caramba. Caraca. Vou tentar cortar ele aqui. Caramba. O que você vai fazer, Jamie? Viver o resto da sua vida nas montanhas com essas pessoas? Eles são meus amigos. Caramba, mano. Se eu não me enxergo, eu te enxergo. O que você está falando? Você não é um matador. Você não sabe quem eu sou. Eita. Filho da mãe. Filho da mãe. Deixe-me alone. Eles são bons pessoas. Estou te avisando, Arthur Morgan. Deixe-me alone. Por favor, filho. Coloque essa arma. Estou te avisando, Arthur. Eu... Eu vou... Eu não quero viver mais. Filho, só calma. Deixe-me alone. Vamos ver a sua irmã. Ok. Ok. Ok, filho. Eu sou um maluco, Arthur? Sim Que porra mano 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 É Você ainda está com o Dutch e O que era ele Hester? Hosea Sim... Ainda mesma E Annabelle e Bessie? Eu tenho medo de eles estão mortos Arrgita Talvez Mario fez a escolha certa Sem dúvida. Mas nada disso é algo como o não-sense que você lê nas notícias. Então, vocês dois se juntaram juntos? Oh, não. Só me pediu por um favor. Você sabe que o Barry Linton está morto? Pneumônia. Ele me disse. Então a porta está aberta, assim de falar. Isso é tudo no passado. São pessoas diferentes agora. Ela não. Você parece apenas o mesmo. Bem, talvez isso aqui é um problema. Ela sempre estava muito boa para mim. Aqui estamos. Ela deve estar esperando dentro. Bom dia. O que você está andando? Ele está andando no trilho? Oh, Bruno Rinaldo. Ele está... Nossa. Vamos lá, então. Nossa. Vamos. Boa inteligência artificial, hein, Jô? O que você está fazendo? Jamie! Jamie! Venha para casa. Por favor, você... O pai tem sido muito triste. O pai não saberia a tristeza se ele morreu no seu quarto. Mas eu venho para casa... para você. Meu garoto. Meu garoto caro. Vamos lá. Oh, Arthur. Obrigado. 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 É bom ver você, Mary. E você, Arthur. E você. Você. Eu... Você... Você... Oh, você nunca vai mudar. Eu sei disso. Eu sinto... Eu sinto... Eu sinto... Eu sinto... Que bonitinho. Que bonitinho. Que bonitinho. Ninguém tem coração. O cara ainda gritou ali. Que bonitinho. É... A gente veio até na igreja, ó. Vamos entrar na igreja. Eu não entrei na igreja ainda. Vamos ver como é que é. Para a gente encerrar aqui esse episódio. Porque... Que tristeza, né, mano? Coitado. Cara... Gente boa. Apesar de ele assassinar, matar, roubar... Aí, mano, a igreja está fechada. Então, para completar a tristeza aqui da nossa... É... Desse episódio. E... Dá licença. É... A gente encerra por aqui. Triste pra caramba. E... É... E tem um mendigo pedindo dinheiro. Eu não sei onde ele está. Mas... É isso aí. Bom... Você vê, né? É... Passam os tempos, mas a vida continua triste. É... É... Isso nunca vai mudar. É... 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 É...